No Vale do Mucuri, militares prenderam um homem por tráfico de drogas durante uma operação força-tarefa, né? O caso foi registrado em Teófilo, Antônio. Eu já vi na imagem ali que aparece pinos, não sei o que mais. Tem até uma caneta, um negócio anotado lá. Você que vai contar isso aí, Pantone? É, Ligó Medes. Na semana passada, nós falamos a respeito da presença da polícia militar no bairro São Cristóvão, na zona norte de Teófilo, Antônio, onde foi apreendida uma quantidade de droga, mas o cidadão tinha conseguido fugir. E nós dissemos que, possivelmente, nos próximos dias, esse cidadão seria encontrado e seria levado até a delegacia. Pois bem, a polícia voltou, não acreditaram, né? Mas a polícia voltou, conseguiu apreender porções de cocaína, pinos, maconha, crack, R$ 260,00 em dinheiro e uma coisa preciosa, Ligó Medes, anotações da traficância, do comércio de entorpecentes. Quem são os clientes, quanto pagou, quanto comprou. Isso é fundamental para que tanto a polícia militar quanto a polícia civil possam fazer levantamentos e chegar até quem é que movimenta, quem vende e quem compra. Anicó Medes, mais um trabalho preventivo da PM. Tá aí, Pantone. A gente viu pela imagem ali, ó. Tem dinheiro, tem tipos de drogas variados, né? É, e como você disse, eu até falei lá, me chamou a atenção, a canetinha e o papel lá. Ali tá rascunhado, né? A movimentação, não sei como é que é feito isso. É, deve ser igual a um armazém mesmo, né? Naquela época a pessoa anotava o nome da pessoa, quanto que vendeu, pra prestar a conta. É, agora prestar a conta pra justiça, né? Obrigado ao Fantone Pesso e Vitor Cuir. Obrigado.